E aí galerinha, são 18 horas hoje, dia 21 de fevereiro de 2015 Estamos chegando aqui na cidade de Leopoldina Descendo a serrinha aí E vou pôr pra vocês uma das músicas que eu mais amo, que eu mais gosto Eu adoro essa música aqui Eu adoro essa música 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 Eu adoro essa música